Então, esse sentir, essa sensação do desapego, um desapego real, ele só vem no seu entendimento. E você pode ter certeza que, se tiver, por exemplo, algumas pessoas que não estão entendendo, é porque ainda falta isso aí, e é totalmente normal. Talvez isso que eu estou falando seja num nível muito mais elevado do que algumas pessoas possam entender ainda. Entendeu? E essa regra do desapego, pessoal, na verdade, é a regra do amor. A gente, eu vou falar aqui, pessoal, de uma maneira para poder passar a mensagem para as pessoas que querem realmente entender isso, de uma vez por todas, e eu vou passar aqui sem muito tato. Vou dizer a mensagem, assim, na real, na íntegra, tá? Sem muito tato. É o seguinte, se a gente analisar Jesus, tá? Eu vou falar assim, nesse nome, simples, assim, que alguém poderia questionar, porque não é o nome de Jesus, enfim, não é esse o ponto. Se a gente for analisar a vida de Jesus, o que está escrito ali, e o comportamento de Jesus, como é que ele... Você vai ver que o amor, aquele amor que ele praticava, era o verdadeiro amor, o amor incondicional. E o amor do desapego. O amor de quem ele conhece tudo, ele entende tudo e se completa em tudo. E completa em si mesmo. Você pode ver que, por exemplo, se você que está me assistindo, se você chamasse alguém para poder executar um determinado trabalho, um colega seu, se você chamasse um colega seu para poder executar um determinado trabalho, e deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, porque essa... Calma aí. Eu queria fazer uma... Mas eu não sei se dá para mexer. Só um minuto. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Agora melhorou. Então, o que acontece? Se você chamar um amigo, chamar um amigo para poder executar um determinado serviço, e ele falar assim, ó, ó, não vai dar para ir não, porque o meu pai morreu. O meu pai morreu e tal. E aí, não vai dar para poder executar esse serviço. Aí você, como amigo, né, ser humano, você falar, caramba, puxa vida, cara, eu entendo. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. É, 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 assim, é, 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 cara, fica em paz e tal, não sei o quê. Vai lá, cara, vai lá no teu pai e tal. E você, todo mundo agiria assim, não é verdade? Todo mundo ia se compadecer da situação. Mas se a gente pegar, por exemplo, é, na, 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 na Bíblia, e a gente ver Jesus, a gente vê que o comportamento foi um diferente. Jesus chamou uma pessoa para poder seguir, e ele falou, e o rapaz, na ocasião, falou assim, é, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, e depois eu te sigo. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus falou assim, deixa que os mortos se enterrem os mortos. E Jesus era amor, amor infinito, é um verdadeiro amor. Só que o amor, pessoal, é um amor maduro, é um amor do desapego. Ele tinha um entendimento do que quer dizer todas as coisas, e tinha um entendimento do que quer dizer a morte. Que a morte, ela não é algo tão importante, algo tão ruim, catastrófico como a gente conhece. Ele tinha um entendimento de tudo. Então, ele sabia que a morte era só uma transformação. Era uma coisa que, a gente fala uma coisa boa, mas não é nem boa nem ruim, é apenas uma fase, um ciclo que se passou. Ele tinha esse entendimento. Mas para as pessoas que estavam ao redor, que não tinham esse tipo de entendimento, no mínimo acharam estranho. No mínimo acharam estranho aquilo tudo. Poderiam até achar que Jesus era, como é que eu posso dizer, sem amor, ou seco, ou algo do tipo, mas não. Aqui ele é um amor do desapego. O desapego, o amor e o desapego de Jesus era tão grande que ele amava quem ele sabia, que era Judas, que já ia trair ele. Não é verdade? Ele sabia que Judas ia trair ele, e mesmo assim, ele praticava o amor. Isso é um desapego total. Então, pessoal, para você, por exemplo, para você agora que quer ser realizado e quer dar saltos quânticos na sua vida, quer ter um entendimento melhor, vou botar aqui um exemplo da prosperidade. Quer ter prosperidade na sua vida? Vou ficar com esse exemplo aqui. Quer ter prosperidade na sua vida? Você deve soltar isso aí. E como você solta isso, você pratica o amor. Lembra que Jesus falou assim, Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Ele estava dando a dica. Ele estava dando a dica que, primeiro você buscai o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o amor. É a complementude. É, primeiramente, ter o amor próprio. Amar a si mesmo. Você se curtir, você amar em complementude, porque você e ele são a mesma coisa. Vocês e ele são um só. Vocês estão integrados. Nós todos estamos integrados. Eu, você que está me assistindo, o todo, fazemos parte. Tiago, como eu posso entender, por exemplo, Jesus sendo o filho de Deus, e nós também estamos integrados nisso tudo? Como pessoas diferentes podem fazer parte do mesmo todo? Pessoal, uma analogia muito simples para você poder entender isso é o seguinte. Não tem o seu braço. Ele é apenas uma parte do seu corpo. Então, o braço é diferente da cabeça, que é diferente da perna. Porém, ambos pertencem ao mesmo corpo. Então, o que acontece é que nós temos a nossa individualidade, que é o nosso ego. Não é bem o ego. A nossa alma, que é a nossa característica. Porém, nós fazemos parte do mesmo corpo. E quanto mais em sincronia você ficar com o todo, quanto mais em sincronia você ficar com o todo, a sua mão está em sincronia com o teu comando, o cérebro, mais você vai se realizar na sua vida. Mais amor, felicidade. Mas para isso, você precisa se transformar. Você precisa transformar a si mesmo. Lembra quando Jesus falou assim de você nascer de novo para Nicodemus? Lembra que ele falou para você poder se você se transformar? Então, é isso. Você tem a transformação no entendimento. Você entendeu. Você passa a sentir isso. E automaticamente a sua vida vai se realizar. Por que eu falei hoje? Por que eu falei que hoje em dia está mais difícil? Pessoal, as redes sociais e os aplicativos estão trazendo a gente o contato mais direto com as pessoas. Então, a gente consegue falar mais rápido. A gente posta fotos, coisas do nosso dia a dia. Então, está tendo uma troca de informação muito grande. Só que, olha só. Olha só como é que isso aí acaba sendo um plano macabro. E você acaba sendo alienado sem você saber. A pessoa que está lá o tempo todo postando coisas, aí você vê a pessoa lá de repente toda bonita, viajando e tal. Ela está querendo uma autoafirmação. Claro, pessoal, tem suas exceções. Eu estou falando assim de uma maneira abrangente. Entenda que eu sei que todos nós seres humanos cometemos erros. Impossível chegar a esse nível de perfeição. Eu entendo isso tudo. Eu entendo que você pode sim viajar, você compartilhar com seus amigos sem ter nenhum problema. Não é esse o ponto que eu estou falando. Eu nem precisaria explicar isso. Mas eu estou explicando mesmo assim que possa ter pessoas que não estão entendendo o que eu estou falando. Então, acaba sendo um plano macabro essa questão das redes sociais. Por quê? A pessoa que está postando está se autoafirmando. Ela quer se afirmar através do carro, através de uma vida feliz. Ela quer se afirmar de uma certa carência que ela tem. E a outra pessoa que está assistindo, que está vendo aquilo tudo, vai pensar assim, Caramba, olha como falando de tal está bem, não sei o quê. Poxa, eu queria ser assim. Então, causa uma certa tristeza muito grande. Aí, as pessoas ficam numa carência absurda. A carência é tão grande que se, por exemplo, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e a pessoa não te respondeu, aquilo já acabou com o seu dia. Olha o nível da carência da pessoa. Sendo que, imagine que você está triste aí, você está me assistindo, que aquela pessoa lá não te respondeu, ou que, de repente, você levou uma bronca lá do teu trabalho. E aí, você está todo triste assim. Agora, imagine que você pegasse você e colocasse numa guerra lá no Vietnã. Todos esses problemas iriam sumir, porque o seu foco seria a sobrevivência. Você não ia ficar triste, aquilo tudo ia desaparecer de uma vez só. Porque você focou agora na questão da sobrevivência, que está em primeiro plano, no que a sua vida sentimental, ou trabalhista, algo do tipo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você se completa em si mesmo, você só pode fazer isso quando você foca no todo, no Deus. Quando você entra em sincronia, quando você se junta com o todo, todas essas coisas podem acontecer. Você pode até perder um filho, porém, aquilo não vai te abalar. Você pode até chorar, normal, coisa do ser humano. Mas aquilo ali vai perdurar cinco, dez dias, pouco tempo. Você já está restabelecido. Você já está vivendo a sua vida, continuando a vida normal. A gente pode aprender isso na natureza. E aí E aí E aí E aí E aí